Música 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 Um pouquinho do nosso percurso que estamos fazendo de caminhonete de querência até a pousada Suyamissu, um pouquinho na estrada pra vocês Música 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 Tá Música Música Ah, tá Alô Música Música O rapaz que toca esse berrate aqui ele foi buscar uma tropa que saiu ali ah Quando vocês estão passando gado, vocês usam o berrante pra dar sinal? pra que que serve o berrate? A gente usa pra chamar o gado, nós já saindo, se o cara vai na frente e tiver um buraco, ele faz outro toque e se o gado estourar, tem outro, pra almoço e pra janta. Ah, é? Mas é pro pessoal perceber. Aí todo mundo aqui já sabe, o toque diferente todo mundo não entende. Ah, entendi. Agora esse gado vai ficar preso aqui? É na almoçada aí agora, né? Aí solta aí o que tem o toque aqui, ó. Aí vai soltando aí, a gente vai contando aí. Aí vocês vão embora estourar. Ah, já pode passar? E o gado não vai estourar não? E o gado não vai estar com medo, hoje meu astral vai formar, quando ela me abraça e me beija, eu vou estar com medo. E o gado não vai ficar com medo, agora eu vou estar com medo. olha o que passo vou ter que não desolva ver tem gada aqui que não acaba mais tem gada bastante bastante e fez um longe com esse gado vai dar pra ferro e liberar com as cadeiras nossa vai tocando ele olha tem bezerrinho também é só é só fêmea que tem só tá pronto o almoço? vou tirar uma foto aí pode quantas cabeças de gado? 1.141 e vocês estão aqui indo pra cascalheira e vão demorar? 25 dias e vão parando, almoçando e dormem aonde? vambora quantos dias faz que vocês estão andando? vambora vambora bom trabalho pra vocês tchau tchau